Chegando do Queiroz, esticou lá para o Júlio, no pico da área, dominou, procurou um espaço na linha de fundo, bateu o rasteiro, Cauê bateu, voltou! Gol do Corinthians! É dele! É de Cauê! No comecinho do jogo, abre o placar no Parque São Jorge! Um para o Corinthians, zero para o Atlético, o Júlio fez a jogada lá, perto da linha de fundo, jogou para o meio da área, Cauê tentou na primeira, Jean deu rebote, e aí o Cauê não perdoou, um para o Corinthians! Zero para o Atlético, Cauê, o artilheiro corintiano, o nome do gol está aí mais uma vez para você! Na primeira, o Jean salvou, mas na segunda, Cauê conferiu o gol do Corinthians, Corinthians, um, zero para o Atlético! É o Gandula, né, que está ali com a jaqueta, com o distintivo do Corinthians, a discussão entre ele e o jogador do Atlético. Olha o Atlético chegando, olha o chute, é para lá, no cantinho! Gol! Gol do Atlético! Uma jogada que começou na linha lateral, é dele, é de Wesley! Aos 42 minutos, veja só, o Kevin jogou lá na área, o Wesley acreditou no lance, depois da disputa de bola, jogou no cantinho! Guilherme se esticou a bola, passou e morreu no fundo da rede! O Wesley empata o jogo! Gol!